Queridos amigos, é um prazer inenarrável, incomensurável, indizível fazer parte de mais um Vai Subir ou Vai Cair oferecimento do BitCast e da Escola do Bitcoin. Como é que estão os preços do Bitcoin? Será que a nossa análise anterior estava certa? Estava errada? Como é que os preços estão se comportando nesses últimos dias? Eu vou abrir aqui a telinha para a gente já dar uma olhadinha nos gráficos, tá? Se você tiver interesse em aprender como estudar análise gráfica, como poder comprar e vender com mais segurança, o link do nosso curso está na descrição, tá? Vou botar a telinha agora aqui para mostrar para vocês. Todo mundo já deve estar conseguindo ver minha telinha. Eu vou maximizá-la aqui um minutinho. A nossa análise da semana passada, foi na quarta-feira que foi a live, né? Na semana passada, a nossa análise estava prevendo uma queda entre 3.650 dólares. que ele basicamente já alcançou hoje, no candle de queda que está se formando agora, podendo, com uma boa margem de acerto, inclusive, atingir 78,6% na retração de Fibonacci. Por que a chance é grande disso acontecer? Olha só, reparem bem. O RSI, ele está numa região central. Ele está batendo, basicamente, 50 pontos. Ele está no centro do índice de força relativa. Só que ele acabou de sair, ó. Uma tremenda sobrevenda. Ao sair da sobrevenda, você já tem o cruzamento do MACD. Entrada da força vendedora pelo histograma. Não está nada legal. Você tem, ó, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes demonstrados aqui na barra inferior. Você só tem dois ímpetos compradores. Os outros cinco indicadores de volume são todos de baixa. O mercado não está legal. Eu até prefiro fazer a leitura do Bitcoin nesse exato momento, pelo Hacking Ash, e não pelos candles. A outra análise eu fiz pelos candles, né? Eu estou preferindo o Hacking Ash para o Bitcoin ultimamente porque ele está traçando um pouco melhor o seu objetivo de entrada e de saída do que o próprio candle, né? Você tem uma clareza mais interessante aqui, por exemplo. O mercado está em queda, quase tudo fica vermelhinho. Está em alta, quase tudo fica verdinho. É mais intuitivo de entender. É claro que o Hacking Ash não é essa leitura simplória que eu acabei de fazer com vocês. Ele é um pouquinho mais chatinho que isso. mas não é nada demais. Você trabalha muito com arredondamento de fundo, um, dois, três candles no máximo após para você poder entrar com mais segurança. É o de praxe. Não tem nada de muito anormal no Hacking Ash. A diferença é que você não trabalha sobre padrões de candle e sim pela reversão de topos e fundos para poder entrar e sair do mercado, junto, é claro, com outros indicadores. Já testou aqui, vou botar até o valor mais ou menos exato, 3.672 dólares e 22 centavos. Ele já bateu nos últimos dias uma, duas vezes nessa margem de preço. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais você bate numa resistência, mais ela tende a ceder? É se você pegar o martelo e começar a bater em alguma coisa, ela vai começar a querer quebrar. Vai querer quebrar, vai querer quebrar. quebrou. Essa é a mesma ideia que você tem na análise gráfica. Uma, duas porradas. Pelo RSI e pelo MACD, pelo volume vendedor e por Fibo, acredito eu que tudo indica uma terceira ruptura. Por que eu acredito tanto nisso também? Eu estou com os canais Donchon montados aqui, essas duas médias verdes, azuis, perdão. Verdes, eu estou ficando mal tônico. Essas duas médias azuis e tem uma média central laranja. São os canais Donchon, no caso. É um equivalente às bandas Bollinger, só que eu particularmente acho muito mais fácil, muito mais claro de visualizar a reversão, a continuação de uma tendência pelo Donchon, porque o gráfico fica mais claro. Quando você coloca o Bollinger, ele fica fazendo aquelas ondinhas, às vezes é um pouco esquisito, desconexo, você fala, pô, está fazendo aquela boquinha de jacaré para reverter, ou vai continuar a tendência. Não estou entendendo a leitura do Bollinger muito bem. O Donchon é mais simples, porque ele é mais retilíneo, ele é mais claro para você poder analisar, entendeu? Eu particularmente prefiro muito mais o canal Donchon do que Bollinger, mas Bollinger também é uma ótima ferramenta, a precisão das duas é basicamente a mesma. Mas a leitura no Donchon é mais fácil. Se você é Scalper Day Trader, é bem interessante usar o Donchon, inclusive. Você já rompeu o canal central do Donchon, RSI para baixo, MACD para baixo já cruzado, não tem nenhuma reversão em Hacking Ash pelos seus candles, tudo indica queda. Eu não recomendo a vocês nenhum tipo de entrada nesse momento. Agora, porra, Rafael, mas eu sou muito afobado. Não seja, não entra nesse mercado. Se você é afobado, esse mercado não é para você. A ideia é que o mercado pode chegar aproximadamente, se ele se mantiver nessa lateralização de preços, o mercado está lateralizado para caramba, olha que coisa horrorosa. Ele pode parar entre 3.650 dólares, que seria 61,8% da retração de Fibonacci, que eu acho menos provável. E a mais provável, pela minha visão, é que ele vai alcançar 78,6%, mais ou menos 3.500 dólares. Seria a queda máxima na minha projeção. A gente sabe que a gente sempre pode estar errado nas análises. Ontem mesmo eu tomei um stop de uma análise que tinha tudo para dar certo, mas isso acontece. Até nos melhores, todo mundo tem a sua semana ruim, isso acontece. Eu acredito que entre 3.650 e 3.500 vai ser o target de queda total, pelo que os indicadores estão falando para a gente, no Bitcoin, no gráfico diário. Isso não é referência para gráfico de 4 horas, de 1 hora, de 5 minutos e de 1 minuto é de gráfico diário. Para quem já tem uma certa noção de mercado, isso é bem óbvio, mas para quem não tem, não é tão óbvio assim. E agora vamos dar uma pincelada rápida no Ethereum, já que a gente está bem rápido aqui. Pincelada rápida porque, cara, olha só, eu já até tracei um Fibonacci aqui. Opa, nossa, eu tenho muito gráfico. Eu trabalho feito maluco mesmo. Pronto. Eu não vou perder muito tempo no Ethereum, porque o Ethereum está essencialmente a mesma bosta do Bitcoin, tá? Não tem praticamente diferença nenhuma. A diferença do Ethereum aqui está no preço, que é pouquíssima coisa de diferença. Está batendo agora 126 dólares e 77 centavos, o Ethereum. Como eu mostrei para vocês, olha como é que o Rai Kinhashi, ele é claro. Eu vou botar a candle para vocês darem uma olhadinha, botei, ó, gráfico de velas. Você tem noção de que o mercado está subindo e está caindo? Por causa do formato côncavo que ele formou, né? Estava subindo, fez pivô de alta, pivô de baixa. Só que você tem vários candles de baixa e vários candles de alta aqui. Se você está estudando essa tendência antes do início da queda, você não tem muita projeção sobre possível reversão. Quando você coloca o Rai Kinhashi, olha como é que fica legal de você visualizar. Está vendo? Ele ignorou, ó, só tem um candlezinho de baixa aqui. Não teve segundo candle de baixa, não sinalizou queda. Continua na tendência, não sai. Continuou a subir. Puxa, aqui você tem um pequeno candle de baixa, mas olha o tamanho dessa sombra, parceiro. Aqui eu já teria saído. Por que eu já teria saído aqui? Olha onde é que está o RSI. Já está querendo apontar para baixo. O histograma do MACD já está querendo começar a ficar esquisito. Não confio. Uma sinalização dessa com esse tipo de sombra já saía. Aqui era certeza que eu não ia continuar na tendência. O Rai Kinhashi pode ajudar muito vocês nesse tipo de análise. É claro que no curso eu ensino muito mais macete para poder usar o Rai Kinhashi e outros tipos de indicador. Da mesma forma que o Bitcoin, o Ethereum, tem tudo para querer romper 61,8%. Se ele alcançar 78,6%, ele pode alcançar até 114, 115 dólares. Aproximadamente seria a média de queda esperada para o Ethereum. Agora, tenham cuidado porque o Ethereum é mais perigoso que o Bitcoin, ele é mais volátil que o Bitcoin. Eu particularmente só gosto de comprar o Ethereum, assim como o próprio Bitcoin, mas o Ethereum mais ainda, quando eu tenho de fato algum sinal mais claro de reversão, porque o Ethereum costuma sempre ficar um nívelzinho abaixo do Bitcoin no que se refere ao movimento de correção. Por exemplo, o Bitcoin opta de ficar no gráfico diário entre 50% e 61,8% da retração de Fibonacci. Por exemplo, para mensurar correções, o Ethereum é sempre de 61,8% a 78,6%. É sempre um nívelzinho, quase sempre um nívelzinho abaixo. Então, eu particularmente gosto de esperar para pagar para ver. No momento, eu estou pagando para ver o que vai acontecer com os preços do Bitcoin. Não confie em comprar. Rafael falou para comprar agora em 115. Não. Espera bater 115 e ver se ele cria algum movimento de reversão. Não criou? Espera. Não seja afobado. Essa é a nossa análise de hoje, de segunda-feira, de carnaval. Agora, acredito que está todo mundo agora se curando da bebedeira do carnaval, das tretas de família, de relacionamento. Espero que todo mundo esteja namorando e bem casado. Se não tiver, espero que estejam felizes mesmo assim. Queridos, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Eu jamais deixaria vocês na mão, mesmo em época de carnaval. Espero que vocês tenham gostado da análise. Qualquer coisa, deem o seu joinha aqui, o seu like, tá bom? Os links dos nossos cursos, do canal VIP e do BitCast. Tudo que a gente tem no Spotify, inclusive, que a gente tem o nosso BitCast no Spotify, está aqui na descrição, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.